agora eu estou aqui com o liquidificador cadence modelo robuste com 1000 watts de potência agora o famoso tiratema né a vitamina de maçã mamão banana vamos ver aqui ó tá tudo em pedaços grande que 1000 watts ele tem a obrigação de moer tudo né então tem aqui duas xícaras de chá de leite vamos no açúcar eu tô adoçando essa vitamina agora com mel mas o meu mel tá gelado e ele cristalizou então vai açúcar mesmo então vamos bater aqui ver como é que ele vai se comportar aquela dica que eu dou sempre pulsar né e vamos ligar e aí 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 Aplausos Aplausos Bom, aqueles 30 segundos que eu falava nos vídeos anteriores, eu já cheguei a conclusão que não é regra para esse liquidificador de copo de 3 litros, tá? Então deixa bater um pouquinho mais. Vamos ver como é que ele se comportou aqui, se ele bateu tudo. Ele tem 4 lâminas, né? Então, tá aí. Ele não deixou o pedaço. Ficou alguma coisa de sementinha ali, mas nada grave. Então tá aí, gente. Liquidificador Cadence, modelo robuste com 1000 watts. Se gostaram do vídeo, joinha lá e, por favor, deixe a observação de vocês.